Sinto que você está dividida, entre eu Não sabe o que é melhor pra sua vida, se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala, toda visque alguém Vem te perguntar quem mais lhe agrada, nem eu mesmo sei Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga, todos os dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo, e se tem um filho agora, e esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos e carícias, tenho eu Se ele tem seus beijos e carícias, tenho eu Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga, todos os dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo, e se tem um filho agora, e esse alguém sou eu Eu já fiz de tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim com ele O que me falta que você procura nele, o que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga, todos os dois tem mais ciúmes, o que mais sofre quando você vai embora Eu só lhe digo, e se tem um filho agora, e esse alguém sou eu Cara que pensa em você toda hora E quantos segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do teu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ligar ao perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz Com o sorriso que diz Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você E te faz feliz e que te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrido Que abra a porta do carro Quando você vem vindo Que beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Que te ama, te ama, te ama Esse cara sou eu 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 Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Tudo pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Um cara no amor Como se meu coração Foi feito de asco Pediu pra esquecer Beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E disse poucas palavras Seu nome vai ficar na minha agenda Página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Tudo pela janela E me pediu pra entender Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim Ainda vive em mim